Toasty O jogo é bom Eu joguei ela já um pouquinho Eu não joguei a demo inteira Eu vou jogar a demo inteira com vocês Mas... Bom, até que eu joguei Eu achei legalzinho o jogo Não é um Dark Souls, mas... Parece que o jogo vai ser legalzinho Porque eu já joguei o Dark Souls Achei bem legal E... Vamos dar uma olhadinha nisso aqui Como é que tá Connecting to EA servers Era EA esse jogo Então se tiver aí no PC Vai estar aí no Orange então Pelo que parece Espero Então vamos jogar aqui o Story Mode Só dá pra jogar no normal É... Não tem muito o que falar ainda do jogo Eu só vou mostrar mesmo O Gameplay Porque... Eu... Eu não joguei o jogo Muito Deixa eu aumentar um pouco o volume Que não deve estar muito alto Agora... Eu acho que ficou muito alto Bom gente, eu vou deixar o volume no 3 Eu nunca falo do volume, né? Nos... Nos vídeos É... Eu sempre tenho uma dúvida Com... Contra o volume do... Do vídeo Bom gente, eu vou pular essas histórias Porque a demo parece que é... Ela é muito grande Então... Eu vou mostrar o meu Gameplay Porque o Gameplay é o que interessa Primeira coisa que eu tenho que falar desse jogo Parece que eu tô jogando World of Warcraft Porque... Porque... Porque os gráficos é muito parecido com o World of Warcraft Então o nosso herói tá aí nessa maca Que maluca Vamos pular isso aqui É... Aí eu tenho que escolher agora aqui as classes Vamos ver aqui Tem... Almaim... Varani... Luzaflavsk... Docafales... Então aqui cada um tem... Dá pra escolher entre homem e mulher Vamos fazer uma mulher? Vamos mudar Aqui ela tem... Ahn... Algumas coisas... Eu peguei essa docafar quando eu joguei a primeira vez Ela tem um bagulho de stealth É legalzinho Tem essa aqui que tem... Magia... Spelling... Porra... Não... Não faço ideia o que que seja isso Blacksmithing deve ser de fazer arma Vamos pegar essa Luzaflar aqui Ou... Valanir... Ah, sei lá, cara Vamos fazer... Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como eu só te mandou eu escolher esse daqui Almaim... Almaim será você Agora vamos jogar aqui Ah, agora eu posso escolher o que que eu quero ser Eu quero ser Fire, Wisdom, War, Order, Justice Ou nada Vamos ser nada Ganhar um ponto de experiência Não, vamos ver aqui É... Fire Resist, Mana, Physical Damage Acho que eu posso ser tudo nesse jogo Não tem uma... Vamos ser de guerra, vai Aqui dá pra você... Fazer uns presets aqui do seu personagem Você pode ditar o que você quiser É... É... Porra, tem tanta coisa aqui, cara Por isso que a demo é tão grande assim Pra baixar Vamos fazer um Moicano Não, Moicano Nossa, parece o Cebolinha da nova geração Não parece? É... Vamos fazer um cabelo mais legal aqui Branco E... Uma sobrancelha vermelha Uns piercing Umas coisas aqui É... Face... Pfff Cara, eu não sei o que que eu vou ficar fazendo aqui É... Tá bom, tá bom Acho que tá bom Essa é a nossa personagem Eu não vou ficar enrolando muito porque demora a demo Então eu tenho que correr um pouquinho É que assim, eu não sei se eu tava no final da demo Mas tipo, eu já tinha jogado uma meia hora assim Eu já tava ficando meio cansado Eu desliguei o videogame Não dava pra salvar Aí... Bom, tá aí a nossa personagem Até que ficou bonitinha Não ficou feia Tá parecendo um elo perdido Mas tudo bem Vamo lá Vamo pular isso aqui Ah, o nosso... O nome dela Vai ser... Qual que vai ser o nome dela, gente? Vai ser... Vai ser... Sei lá, cara Creu... Zó Pronto, Creuza Agora vamo lá Ah, ficou... Ficou um nome bárbaro, né? Creuza Então tá bom Os Gnomos tá levando a gente de novo aí pra Terra do Nunca e vambora Aí, começou o jogo Êêêêêê Então Então, ó Uê, olha Não que pareça World of Warcraft Mas daqui a pouco vocês vão ver Aqui não parece tanto, mas tem umas horas lá dentro que você fica nos dungeons E cara, parecia que eu tava jogando WoW Claro que isso aqui é RPG de ação, né Vamos pegar isso aqui Não sei o que que é, mas vamos pegar Aqui você vai ter que ir pegando os itens A movimentação é um pouco esquisita Ó, vamos jogar Caveira no Fogo Tchau Caveira, queima, queima Queima Vamos dar uma olhada aqui Rust Sword, vamos pegar Ela Agora a gente vai inventar aqui A Rust Sword, beleza Hum Com RPG eu fico meio pensativo A gente não liga não Vamos pra cá, agora eu tenho uma espadinha Isso já ajuda Eu não sei se vai poder criar classe no jogo Ou não vai, porque Essas classes que eu comecei aqui Não, sei lá, não dava um sentido Pro personagem, entendeu Ah, você vai ser mago, ah, você vai ser Guerreiro Vai ser tipo um Skyrim Você pega, você escolhe uma classe E vai evoluindo o que você quer Parece que é isso Então vamos lá Vamos, tem uns carinha correndo ali Acho que é os primeiros inimigos Vamos lá Eu só quero mostrar mesmo o gameplay do jogo Se o vídeo ficar muito grande Sei lá, eu encerro ele E é isso aí Agora tem uns ratos ali Tatus malucos Vou matar eles Primeiros combates são contra eles Giant rat Aí embaixo fica uma barra de experiência De 0 a 1 Essa deve ser a nossa experiência Nada Skyrim, mas beleza É... Aqui dá pra você quebrar as caixinhas As caixinhas Opa Aê Agora sim, agora sim Agora vai Bom É um tiro no escuro Eu não sei se o jogo vai ser bom Ou não vai ser É... Eu tenho que resgatar o gnomo aqui Dos sete anões Ah, dá pra fazer Fazer um Desviado dos ataques É... Eu não sei se o jogo vai ser bom Não sei mesmo Parece que ele é legalzinho Mas assim Se fosse pra comprar um agora Eu compraria o Dark Souls Com certeza Porque o Dark Souls Eu já joguei Numa parte um pouco avançada Que o meu amigo tem no Dark Souls Eu joguei na casa dele Porra, velho Eu tô com muita vontade De pegar o Dark Souls É que ele tem pro Xbox, né? Se não eu pegaria o emprestado dele Mas... Bom, é bom Eu duvido que ele ia me emprestar, né? Porque ele tá jogando que nem louco Aquilo lá Mas... Vamos lá Isso aqui tem o sistema de decisão Do Mass Effect Porque é o jogo da EA Acho que o pessoal do Mass Effect Deve ter feito o jogo Ou ajudado a fazer Sei lá É... Qualquer coisa, vai Tá bom Vai, é huge Vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê ele, porra Beleza Tchau É... Então... O que eu tava falando? Agora eu esqueci Ah, é do Dark Souls É... Por mais que isso aqui pareça Mesmo estilo de jogo Não tem nada a ver O Dark Souls é muito mais... Sei lá Muito mais do mal Assim, eu achei esse jogo Um gráfico um pouco mais... Mais desenho Assim, mais... Infantil Não, não vou falar infantil, né? Infantil a galera fica meio ofendida, né? Mas é um gráfico mais desenho mesmo Um gráfico mais... Tranquilo Dark Souls é um gráfico mais sério Mais maduro É um tipo de jogo que eu gosto mais Mas esse jogo aqui parece que é legalzinho, assim Ele não tem aquela violência Aquele sangue maldito Aquelas coisas Não, tem sim Tem sim Que depois eu vou mostrar Mas... Eu não sei a história Não sei o que vai acontecer Não sei de nada Ó, tem os terroristas do Osama ali Vamos perseguir eles Eles estão querendo ferrar a gente Ó lá, destruíram o bagulho verde aí do Bob Marley Tá louco Vambora Então... Não sei o que esperar do jogo Simplesmente tô jogando aqui Ah, até que gostei Eu gosto de jogo assim De RPG assim Porque eu jogava bastante MMO MMO tinha bastante MMO assim Que era gráfico de desenho Mas eram uns gráficos muito bestas Tipo, tinha uns MMO muito idiota Que eu já joguei, cara Às vezes eles já jogaram Não é um idiota Que tem uns gráficos bobinhos Assim, que tem uns gráficos parecidos pra crianças Entendeu? É... Deixa eu ver Fly for Fun Tem uns gráficos muito bestinha Ah... Deixa eu pensar em outro Ah, tem... Tem Asda Tem vários RPGs lá Com uns gráficos muito bobinhos World of Warcraft também Tem um gráfico dos Warcraft Que é um gráfico... Claro, World of Warcraft é um jogo Muito jogado Não posso falar mal dele Mas... É... Assim, não é um gráfico maduro É um gráfico de... Que é assim Vamos pegar esse... Vamos pegar esse... Este... Vamos equipar as coisas aqui Que eu peguei já Tem um escudo aqui agora Tenho poção Item aqui Eu só tenho negócio pra abrir baú Ah, não tem mais nada Então agora eu tenho O escudinho aqui Eu acho Ah, é aqui ó O escudinho O escudinho aqui ó Uh! Beleza Tá, meu filho E aí? O que eu tenho que fazer agora? Where's you? De novo essa porra aí? Tá bom, tá bom Goodbye Ahn... Pra onde tem que ir? Vou ter que seguir o anão Vai tiozinho Opa Ah, começou uma batalha aqui Vamos lá Pelo... 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 Parece que no começo Eu não tenho muito ataque Nem nada Chega até ser meio besta Ai Uou Nossa, eu aguento muita porrada, velho O cara me bateu E não aconteceu nada Bom, beleza Equipe de longbow Cadê o arco? Eu peguei arco Ah, não tá aqui Beleza Vamos pegar o arco Deixa eu equipar ele Beleza Tá equipado Ahn... Agora eu tenho que usar ele Ah, é com o Y Com o Y não Com o triângulo Ah, 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 ah Mal de Xbox Mal de Xbox O triângulo aqui É que assim Eu uso o botão lá do Xbox No PC Aí tipo Você vai gravando Aí você tá jogando no PC Aparece os botões do Xbox mesmo Aí você fica Ah, é Y, é Y Você acaba se confundindo aqui Cafundeu o homem Ai, vamos ver aqui O que tem nessa porta aqui Vamos, vamos duende Vamos Ai, meu filho Vamos Ih, travou, gente Ah, tá me zoando Peraí Ué What the hell Te juro, gente Travou Travou Não Peraí, galera Eu vou desbugar e a gente já continua Bom, galera Voltando aqui Eu tive que começar a demo de novo Eu joguei tudo de novo Que bosta Eu sei É Eu fiz outra personagem Outra classe Essa aqui Eu tô com as mesmas armas Com as mesmas coisas Não mudou nada Mas essa aqui parece que é classe de magia Então acho que vai ser mais forte, ó Eu peguei o arco aqui Ela dá umas porradas bem forte com o arco Quer ver? Ó Ai, não matou o cara Nossa, gente A demo tá meio bugada Meio não Totalmente bugada Tá, vai Vamos bater nessa garota aqui O anãozinho tá aqui ainda enchendo meu saco Ele me bugou lá naquela hora Eu tive que começar de novo Nossa Tá bom, tá bom Vou te matar Aí Vamos pegar as coisas aqui Não sei o que é isso aí Mas beleza Matendo o tiozinho aqui É bem fácil aqui o jogo no começo Muito fácil mesmo Não vou ficar mais comparando com outro jogo Que vocês já conhecem Mas tudo bem Eu só tô mostrando a demo mesmo Pra vocês conhecerem Foi um vídeo assim Que eu não ia postar Tipo assim Eu não tava programado Aqui eu baixei a demo E achei interessante Postar o vídeo Então Foi um vídeo meio de surpresa aí Até pra mim Tem umas Adaguinhas aqui Peraí Vamos pôr ela aqui no De arma secundária Ó lá Ó legalzinha essas adaguinhas Mas eu usei com outro personagem Vou mostrar ela pra vocês Peraí Então dá pra usar duas armas aqui Você pode usar a espada grandona Já pode meter a adaguinha já no cara Dá pra fazer uns combo bem louco É bem É um RPG É um RPG Hacking slash R2 pro stealth Agora o stealth é legalzinho Vou mostrar aqui Opa Não quero isso aqui agora Ó lá A gente pode ir de boa Brincar de stealth Quando A gente chega Devagarinho Dentro Do amiguinho Tchau Tomou Tomou Então a gente tem que tá de dagger Pra poder fazer o stealth Vamos lá Tentar Vamos lá Será que dá pra fazer um duplo Eu não lembro dessa parte já Já tô meio esquecido Vamos ver aqui Se dá pra ir devagarinho Opa Cadê os caras Ah o cara tá ali ainda Vamos Vamos matar o cara aqui Eu vi que dá pra fazer uns combos legal Até que o jogo não é tão ruim Eu tô gostando do jogo Achei legalzinho Vamos ver aí Vamos ver Se não tiver É que assim Eu tô num dilema gente Porque eu tenho Eu quero comprar o Dark Souls Quero comprar o Final Fantasy Que vai lançar Semana que vem É E eu tô meio Sem grana Vamos ver aí O que que rola Pra ver qual que é RPG Que eu vou comprar Stormability Vamos ver Agora o negócio Começa a ficar mais 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 rapidinho Vamos lá Aqui tem uns bichos Nas jaulas Mas eu não posso Opa essa jaula tá aberta Mas não dá pra subir ali Tem uns bichos aqui Mas não dá pra fazer nada com eles Eu acho Bom eu vou deixar ele aí Será que eu abro o negócio Vamos continuando na Dunjung do Capeta Aqui Vai entender esse jogo Agora as plantas Começam a nascer do nada Vai vir Oh amiguinha Dona Aranha Amiguinha Dona Aranha Que subiu pela parede Vamos matar ela agora Ah hoje não dá pra queimar você Só tá pra eletrocutar você Ah Nossa amiguinha Dona Aranha Morreu Vamos Vamos continuar aqui A nossa Dunjung do... Ah agora sim Steph Agora Agora minhas magias Vamos trocar Pela Steph Opa Pela Steph Vamos vir aqui O bicho não consegue nem chegar perto de você Ah me matou Filha da mãe Não Bateu em mim Só que o que eu falo acontece né Tá louco Morreu Já era Agora vamos lá Queimando aqui Queimando aqui Quebrar aqui os Steph Vamos ver se a... A espadinha é boa Contra a aranha Ah Nossa A espada é bem pior Contra a aranha Vamos no foguinho mesmo Ô louco Pô As magias são legais Pô É que é claro Isso aqui é uma demo de RPG Gente A gente não tem nada do jogo Com certeza o jogo vai ter muito mais coisa né Por isso que não adianta Assim Nem pela demo você pode jogar o jogo É... Vale se alientar assim que É perigoso você falar mal de um jogo pela demo Porque Tudo bem É uma demonstração do jogo Que o jogo vai ter Mas Às vezes até é perigoso você falar mal Porque vai que o jogo lança e faz muito sucesso Aí fica lá registrado que você falou mal dele Sem jogar né É... Pega mal sabe Então eu não vou falar mal nem bem Pelo que eu tô jogando Pelo que eu tô jogando aqui eu gostei Então vamos esperar aí pela versão completa Tá bom tiozinho vai I need more help Vai Good bye Tá bom Eu também te vejo lá fora Vambora Ô eu peguei um monte de coisa Vamos ver aqui o que eu peguei Armas Peguei... Mesma coisa É a mesma coisa Eu só peguei... Uma daguinha igual Ah... Vamos pegar aqui um Uns novos... Ó aqui tem um robe Que é negócio de mago Mas ele deve ser tipo... É... Ele é a armadura As mãos Os pés A cabeça Hum... Olha que sexy Uê... Sexy Sexy Vamos... Ah não Pera aí Vamos pegar isso Ah vamos transformar ela num guerreiro gigante Vai Hum... Deixa eu ver Esse aqui é bom Esse aqui... Tá bom Esse aqui... Nossa Ela virou um guerreiro praticamente né Tudo bem Vamos lá Eu sou o guerreiro mágico do capeta Vamos lá Eu acho que eu vou fazer um negocinho Eu vou trocar A posição aqui Eu vou pôr... Ah não dá... Não dá pra pôr a Steph aqui Pera aí Consegui! Consegui! É isso que eu queria fazer Eu vou deixar a Steph Em primeiro lugar Acho que eu vou deixar o Bow Porque ela é boa de Bow Cara Vamos começar a usar minhas... Minhas verdadeiras... É... Classes né Nossa Que que é isso cara? Apertando R3 Apertando R3 Apertando R3 Tá 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 bom Tá bom Vamos embora Olha o bagadinho do Bob Marley Que os cara tentando destruir Vamos Andar pra cá Eu já tô chegando mais ou menos na parte que eu parei a demo ontem Tô gravando só hoje Era pra ter trazido na... Na quarta? Foi na terça que eu baixei isso aí? Ah não sei É eu ia trazer na quarta Só que ontem não deu pra gravar Porque ontem foi feriado aqui em São Paulo Eu vou sair E... 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 O... Lalalalalalala PÁ Então eu vou trazer... Na sexta ou no sábado? Eu posto aí no meu canal Se vocês estão vendo nessa época eu já postei né? Ahn... Anta Mas... É... Vamos ver Olha... O véio Tá Vamos pular Ceninha Tá bom Tá bom What's going on Tá bom Oh filha da puta Pai É peraí NÃO Não era isso Tá bom Esse aqui é o Hilton Que a gente tava procurando Tá, tá, tá Let's get out of here Vambora, vambora Vambora tio Ah gente Eu não tô ligando pra história hoje Hoje vamos só Ver o que que rola aqui no negócio Hoje eu tô meio pedreiro Hoje eu não tô nem olhando nada Nem fazendo nada É pra cá Bom, eu acho que é Então vamo lá Vambora Hold Aperta X pra correr Vamo lá Dá pra correr Não... Não é que eu não sabia Eu não lembrava disso Agora que eu lembrei Uh Vamo pegar o cara aqui Ah Acabou a bangar Ah Mas esses bichinhos aqui Eles não morrem muito fácil Com a Das porcaria aqui Não Opa Peraí É Ah R1 Tchum Fus do Ah Não, tô brincando É... É pra... Peraí De onde eu vim? Eu vim lá de baixo Então é pra cá Não sei se o de direção Tá meio Abalado aqui Vamo... Vamo correndo aqui Então gente Como eu tava falando Esse vídeo foi meio Imprevisível assim Porque eu não tava Esperando gravar isso aqui Eu realmente Eu falei Ah, vamo gravar Ah Postar um vídeo a mais Na semana Não mata ninguém Né Uh, agora tem um bichão Vamo matar o bichão Aqui Lá Fus do Rá Puta merda Vou me ferrar Não é essa Ah, eu acho que é melhor Eu ficar esperto aqui Senão eu vou Eu vou virar pastitia Peraí Opa, quest não Quest não Quest não Pintário Consumíveis É... Map to Radial Tá Eu vou Adicionar isso aqui Emana Aqui Não Aqui Pronto Agora vamo ver Como é que usa isso aqui A gente vai lá E usa Nossa, que difícil, hein Ah Não 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 Ô, louco O tiozinho aqui tá forte, hein Peraí Eu vou apelar também, cara Ele quer apelar Beleza Beleza Ó, vamo lá Vamo eliminar esses caras primeiro Porque esse Ó quem entrou aí Vai se ferrar Eu quero matar esse cara aqui Primeiro Aí Agora sim Tomei Nossa Tomei Aê Foguinho Não tira muito Vamo Vamo ver Foguinho Tira a mesma coisa O fogo e a espada Tira a mesma coisa Ah, mas o fogo deixa o cara meio lesado Vou começar a alternar aqui Uh, tomei Peraí, peraí, peraí Peraí Aí, agora vai Ó, tô começando a jogar bem Um no, um no, um no, um no, um Droga Então não é simplesmente RPG, cara Você tem que brincar de porrada bem séria aqui no negócio Ainda mais para jogo de ação do que RPG isso aqui, mas beleza Aí, vamos eliminar ele! Ô, louco! Ah, mais 25, mais 75% de experiência! Nossa! Eu picotei o cara e enfiei o... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Tá. É, vamos ativar isso aqui. Ó, agora eu tenho uma... Uma... Decrease Poisoner Mage. Eu tenho um anel. Um anel. Que deve ser pra reparar itens. Tá, tá, tá. Vambora, vambora. Acho que agora vai mostrar o gráfico externo, se eu não me engano. E eu sou mesmo. Agora sim, eu matei esse cara e fui dormir ontem. Aí, eu não joguei mais. Ah, vamos ver aqui. Ah, só falta bugar de novo. Ah, gente. Se bugar, eu vou dar adeus. Ah, pronto. Bom, beleza. Saímos do templo maluco do capeta e viemos aqui. É por isso que eu falei que parece World of Warcraft. Olha isso aqui, cara. Tipo, é muito parecido, cara. Aí, o pessoal vai falar, não, não é parecido. Ah, tem uma semelhança, sim. Vamos matar os veados. Espera aí, será que dá pra matar eles? Ah, só se eu tiver de... Ah, level up. Vamos ver aqui. Ah, aqui tem as skills lá. Dispelling. Sagecraft. Vamos fazer Dispelling. Dispelling é deixar todas as... Vai, vamos pôr isso aqui, vai. Confirming. 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 Pronto. Ah, agora eu tenho os upgrades aqui. Vamos ver aqui. Mighty, Finesy. Sorcery. É isso que eu quero, cara. Sorcery. Eu não posso pegar isso aqui. Eu posso aumentar... Vamos aumentar com o cajado aqui. Eu não peguei esses itens. Ah, tem mais dois avaliados aqui. Pera aí. Calma, gente, que eu tô meio perdido. Calma, calma. Paciência é inimiga da perfeição. Não dá pra aumentar dois. Ah, vamos aumentar tudo no cajado, vai. Pronto. É demo, cara. Não vai acontecer nada. Oh. Oh, você vai morrer. Você vai morrer, bichinho. Morreu. Oh, agora eu posso coletar reagentes. Seja lá o que for reagentes. Agentes de alquimia, deve ser. Então, é um mundo vasto, interrogação. Sei lá como é que vai ser o jogo. Se o jogo for assim, vai ser... Ok. Vai ser legal. Mas eu não vou falar muito mais que isso. Porque eu não joguei, né? Agora a gente vai falar aqui com... Um outro tiozão. Não vamos falar o cacete, porque eu vou pular isso aqui, beleza? Agora vamos pular tudo isso aqui. You can't fight me. Pronto. About you. Vai. Help me. I just broke in the tower. Tá, tá, tá. Chegou a galera. Vambora, vambora. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Ô, louco! Nossa! Ficou forte o meu staff, hein? Cacete. Falei, vamos ver aqui. Ô, louco! Ô, aí sim, José. Ah, agora... Ah, tem um Reconning Mode. Isso aqui eu não tinha visto. Vamos ver. Acertar R1 e L1. Ah, tá. Ufa! Ô, louco! Eu virei o Capetão. Legal. Vamos ver aqui. E aí, o que que tem que fazer aqui nesse Reconning Mode? Eu só fico mais forte? Vamos ver aqui. Ali, 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 ó. Vamos apertar X nele. Nossa! Que louco, velho! Ô, agora eu gostei. Agora o negócio tá vendo ficar melhor, hein? Nossa, velho. Legal, legal. Gostei, gostei. A gente pode decepar os caras. Da hora, velho. O que? Como... Você acabou mudando como o mundo... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu fui pulando tudo e me ferrei, né? Beleza. Ah, eu tenho que escol... O que que é isso? Eu escolhi o seu destino? Vamos ver aqui. Unlocked Destiny... Find Sorcery... Tá, beleza. Fighter, não. Rogue Brawler... Ah, aqui acho que a gente vai escolher a classe. Bom, vamos continuar. Vamos com a Colite aqui, que vai melhorar minhas magias. Confirma. Ah, aqui que a gente escolheu a classe, então. Não. Oh, eu estava errado com o meu destino. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok, tchau. Bom te ver. Witten Rewarded. Vamos ver aqui. Não mudou nada. Que alegria. Vamos sorrir e cantar. Não, não mudou nada. Tá bom, tudo bem. Vambora. Eu acho que ele deve estar acabando a demo, gente. Jogou bastante. Não deve ter muita mais coisa que isso, porque... Porra, pra 2GB. Bom, os mag 2GB é bastante coisa, né? Mas vamos dar mais uma olhada. Dane-se ficar grande. Da Talent Stone. Oh. Não. Dalentorf Stone. Vou pegando esses itens aqui. Só porque eu sou alegre e feliz. Peraí, galera. Hoje é só um cortezinho aí. Bom, voltando aqui, galera. Foi mal ir pelo cortezinho. Problemas técnicos. Vamos... Bom, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da demo de... Qual que é o nome do jogo mesmo? Kingdom of the Family Reconning. Até que eu gostei. Dá pra ver bastante coisa. Vou fazer esse corte aqui, porque a demo tá muito grande. Acho que vai ter muito mais coisa pela frente. Qualquer coisa aí, deixa pra gente ir no Twitter. E até a próxima. Falou. Se você gostou deste vídeo, maluco, dance que nem a véia aí. Requebre até o chão. E clique no gostei para ajudar a gente. Se você gostou muito, muito desse vídeo, clique no favorito. E se inscreva no nosso canal. Clique no botão inscrever-se aí, pra você receber todos os updates do nosso canal. Tudo que a gente faz. Todas as putarias. Vamos dançar. Olha. E se você quiser muito falar com a gente, siga a gente no Twitter. Lá a gente responde, põe mais updates, mais putarias e mais coisas. E a gente dá risada na casa dos outros, lá que nem o cara tá fazendo com a gente. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.